Salve galera, como é que vocês estão? Só uma parinha rápida aqui sobre a nova versão do robô. Isso para a galera que já tem o robô, tá? Para quem não tem, eu vou colocar uma nova versão de teste nos grupos e eu vou pedir somente para quem tem o robô para que me chamem no privado, tá? Para que eu esteja mandando essa nova versão para vocês. Lembrando que essa versão vai ser, ela está perfeita para swing trade, excelente para day trade e para o índice também. Inclusive no índice eu já estou usando enquanto é real, já com ganho, graças a Deus, tá? Pelo menos por enquanto está indo tudo perfeitamente bem, tá bom? E eu vou mostrar para vocês porque uma das mudanças que eu fiz aqui, eu vou estar mandando toda a configuração, tudo prontinho, bonitinho, para vocês só chegarem, colocar e para rodar, não tem que mexer em nada, cara, tá? Está tudo prontinho no pacotinho, só chegar e colocar para rodar. Eu fiz um dispositivo de segurança baseado em Fibonacci e na ATR, tá? Para que vocês consigam colocar ele com comprado e vendido no swing trade, claro que depende da corretora, modal por exemplo não aceita, só aceita operações compradas pelo MetaTrader, tá? Então tem que ver qual corretora que aceita, mas vocês usando. Eu vou usar esse ano que foi assim, aquele ano terrível, aquele ano que praticamente não existiu, né? Eu estou pegando aqui do dia 1º de janeiro, tá? Ao dia 12, né? Que é hoje dia 12, é dia 14, vamos botar aí até dia 15, hoje eu acho que não entra não, não vai estar no histórico, mas vamos botar para ver, tá? E vamos pegar toda aquela, aquele, o miolo, tá? Da crise baba, da pandemia do coronavírus, ali em fevereiro, em março e depois também em agosto, setembro, outubro e até novembro também que se arrastou um pouquinho, né? E pegar tudo, tá? O que foi de bom, o que foi de ruim, quando o mercado subiu, quando o mercado desceu. Eu vou fazer rapidinho aqui, cara, alguns testes para ver se a gente adianta e, 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 porque o resultado é simplesmente surreal. Acompanhe o backtest que vai valer a pena, tá? Vale a pena, tá? Só um segundo aí. Vamos lá, começar então. Eu só fui preparar aqui para botar minha música. Eu vou pegar toda a lista, que é a mesma lista que eu já mandei para vocês, vou estar reembiando, tá? Tem cinquenta, na verdade, ah, tá, porque, peraí, deixa eu tirar esse, esse, isso, ó, são cinquenta ações e esse um aqui é o índice, outra coisa. Ah, no robô vocês podem colocar com um contrato só, tá? Que ele vai reconhecer lote mínimo, então para ações ele entra com cem, no índice ele entra com um, que é um problema que a gente estava tendo, né, de ele entrar com cem ações no índice e a gente tem que tomar cuidado para não ter o índice na tela de cotações, na tela de, na grade de cotações. Então agora vocês podem deixar o índice sem problema nenhum, tá bom? Mas vamos lá, eu vou pegar do, do, do início aqui, ó, não tá em ordem alfabética, mas, ó, todos os ativos aqui. Eu vou pular, por exemplo, Magazine Luiza, que eu sei que teve split, eu vou pular, tá? Então algumas coisas assim, mas fora isso, ó, vamos embora, vamos começar com o BBS, é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele trabalhando com o brado vendido, como na crise, por exemplo, no início ali, tinha ativo, por exemplo, que em fevereiro já tinha começado a cair, lá no dia 2 de fevereiro ou janeiro a gente tinha começado a cair, e aí veio a crise e foi embora, e terminou de afundar, caiu, teve, teve papel aí de cair 40, 50, 70%, sei lá, sei que caiu muita coisa, então, ou seja, ele pegou a queda e pegaria a, 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 a subida, tá? Então caso a gente tenha mais algum tipo de problema com segunda onda de corona, qualquer coisa na política, que afunde novamente, que venha a cair, a gente tá agora, a bolsa lá tendo 115, digamos que ela volta lá pros 90, pros 80, pros 70, não importa mais, tá? Porque ele vai tá trabalhando dos dois lados, o negócio é não ficar parado, subiu, ganha, desceu, ganha, subiu, ganha, desceu, ganha, a ideia é exatamente essa, tá? Vamos pro próximo papel, esse que foi, qual mesmo? BRS, é... A BBS é, tá? Cara, o resultado aqui chega a ser surreal, porque pegou toda, pega toda aquela, a, a, a crise, tá? Quando, quando afundou, ele pega toda a subida, depois pega toda a descida, depois pega toda a subida de novo, ou seja, começando no dia 1º de janeiro, pega aquela, aquele rali de alta, aí depois quando vem carnaval com covid, aquele, o rali de queda, né? Ó, tá vendo? 1915 aqui, ó, tá? E não tem, cara, é impressionante, eu fiquei impressionado com o resultado, é... Aqui é amanhã, isso... Eu fiquei impressionado com os resultados, os números, é, 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 é surreal, tá? O resultado é surreal, é surreal. Então, eu vou testar também o Forex, porque eu tenho certeza que essa, exatamente a mesma configuração, trabalhando num caso aqui, eu tô trabalhando num gráfico diário, tá? Mas com essa mesma configuração no Forex, tá? É claro que tem que ter uma paciência de maluco, né? Porque é, como eu falei, é, aqui, ó o resultado disso, cara, tá? Ó o resultado disso. Então, ele pega... Ele pega a tendência, não é que ele não toma, não toma loss, ele toma loss, tá? Ó, aqui, por exemplo, tomou loss 296 reais, aqui tomou 279, ó, tá vendo aqui, ó? Mas quando ele pega a tendência, olha isso aqui, ó, ó, ele pega a tendência e ele vai embora, olha aqui, ó, aqui, ó, aqui ele deu uma apanhada aqui, né? Que ele ficou lateral aqui, ó, mas pegou a tendência, olha só o que ele faz. Engatou a tendência, cara, ele não olha nem pra trás, vai embora, aqui tá vendido lá em cima, olha lá, ó, caiu, e aí quando dá o sinal novamente de compra, ele vem, ele já compra e já vende de novo, ele não zera, ele só inverte, ele só troca de lado, tá? Ó, tomou loss 158, toma loss, tá? Então, não é que não tome loss, mas ele inverte a mão, assim que o sinal morra 205, mais uma de 115, tá? Duas seguidas, uma atrás da outra, mas em compensação, quando toma a tendência, quando ele pega o caminho dele, cara, que ele acha o caminho, é impressionante, olha aqui o resultado, 3.249 reais, tá? Então, por mais, mesmo que tenha alguma diferença, é claro que aqui a gente tá fazendo com execução perfeita, né? Sem latência, é... Eu não vou nem falar em lugar do book, porque é swing 3, nem questão de liquidez também, apesar que eu tô com quase, tipo, é o filtro do filtro do filtro, que foi aquelas 50 ações que eu mandei pra vocês, vou estar reenviando agora, tá? Então, são ações assim que foi feito o primeiro filtro, o segundo filtro, o terceiro filtro, até a gente espremer e chegar nessas 50 ações. E dessas 50, se vocês quiserem tirar alguma, trabalhar com 20, 25, 30 ações, um pouco menos, dependendo do financeiro de vocês, vocês podem fazer isso também, tá? A próxima Energias Brasil, vamos ver, um setor bem ferrado, né, cara, que foi o setor elétrico, vamos ver? Ó! Aqui, já fiz um negócio lá, olha lá, aqui, ó! É impressionante, é impressionante, é impressionante, quatro e pouco, cinco e pouco, um pra outro. Deixa eu acelerar, live, tem essa tonelétrica também. Aqui, tipo assim, é mais ou menos a ideia do quanto pior, melhor, porque se o papel tiver ruim pra cacete, despencar, ótimo, a gente vai ganhar em cima. Se tiver bom pra cacete e subir, ótimo, a gente vai ganhar em cima. Não pode ficar de lado, né, tá? Pra ficar amarrado o dinheiro aí muito tempo, mas andou, nós estamos em cima, cara, olha isso! Olha que loucura isso! Próximo! RPL, mais uma de energia. Pra amissão paulista. Hoje tá ardendo, são meia-noite, fica acertada já, cara. Ó, mil seiscentos, dois mil, três mil e vai embora, três mil e pouco. Ó, ó. É louco, é louco, é louco. O resultado é surreal, tá? O resultado é surreal, é uma coisa de maluco. Você não, ó, é coisa que não dá pra acreditar, mas olha aqui, ó, olha só o que ele faz. Ele pegou aqui de baixo, olha só isso. Ele entra aqui nesse candle, nesse primeiro candle verde, e ele vem de lá em cima. Deixa eu ver quantos pontos deu aqui. Ó, setecentos e dois pontos aqui, olha lá, setecentos e onze. Tá vendo aqui, ó? Ó, então não tá, não tá fora. Não é pra dizer assim, ah, não, ó. O resultado tá, 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 tá alguma coisa errada aí no MetaTrader. Não, não, cara, eu fiz esses backtest diversas, diversas, cara, não importa qual é o papel que você pega, não tem prejuízo, tem loss, tem loss, mas não tem prejuízo, no longo tempo, pegando tendência, tanto pra cima como pra baixo, ele tá chegando junto, olha isso, olha isso, esse aqui eu nem olhei qual que é, par de três. Olha isso, tá vendo, loss de setenta e oito, loss de setenta, loss de vinte e dois, loss de oitenta e cinco, ó, tem um loss de seis aqui, tá vendo, ó, então ele toma, ele vai, ele vai tomar loss, não é que não vai tomar loss, não é cem por cento de ganho, né, claro que seria até melhor que fosse, mas a gente sabe que isso é impossível. RAPT 4. E RAPT 4 foi interessante, porque ele entrou, aí, ó, nesse ponto aqui, ó, foi exatamente onde eu entrei, ó, tá vendo, eu fiz uma operação lá e depois em agosto, teve uma outra lateralização dessa aqui também, que o turbo deu sinal também, que eu entrei também. E foi até o topo estuórico dele, até dei bobeira, porque eu tava com dois mil, quase dois mil e quinhentos reais e ele deixei ele voltar e acabei sendo com mil e trezentos e pouco. Ó, olha isso, olha que loucura, cara. Bom, deixa eu dar uma olhada nesse gráfico aqui, cara. Olha isso, olha o gráfico disso. Olha o gráfico, cara. Que doido. Deixa eu puxar mais pra cá, opa. Olha isso, olha o gráfico, cara. Vou pegar mais uma aqui, ó. O CSN até covardia olhar o CSN, né, que a gente já sabe que o CSN foi, arrebentou, arregaçou, né. É até covardia olhar o CSN. Olha aí. Olha onde aquela gata subida aqui vai embora. Olha lá, onde é que ele vende. Porque o que acontece, cara, quando ele faz uma retração mais forte, que existe a possibilidade até de uma virada de mão, ele sai fora, tá. Ele cai fora. Então, quando o pulver que é o pulver que é normal, tá vendo aqui, ó. Ele continua, tá. Mas fora isso, ele sai fora. Vamos pra outro. Vamos ver o... Ah, não deu porque eu não tenho nem. Movida. Teve um monte de altos e baixos, né. Ó, tomulosa aqui, cento e cinquenta. Cinquenta, cinquenta. Ele já... Ele arranca com dois loss aqui, ó. Ó, mas seguido aqui, ó. No meio da pandemia, mil e cem. Pra baixo, tá vendo aqui, ó. Ó, ele entra vendido aqui, ó. Ó, e recompra aqui, ó. Ele entrou vendido no dia vinte e sete de fevereiro. Ó, e recomprou no dia treze de abril. Que foi quando começou a subir de novo. Tá vendo só? Ó. Olha isso. Vamos ver o gráfico disso aqui, hein. Olha, olha esse gráfico, cara. Olha que doido isso aqui. Rebaixamento. Duzentas reais. Duzentos e sessenta reais. Foi aquele duzentos e sessenta que a gente perdeu lá. Quatro por cento da conta. Ó. Pay-off, trezentos e quarenta ponto quarenta e quatro. Índice Sharpe, cê zero ponto setenta e três. Cara, é uma loucura isso aqui. Olha aqui. A perda bruta, trezentos e cinquenta e três. Olha só. Lucro líquido total, cinco mil quatrocentos e quarenta e sete. Lucro bruto, cinco mil e oitocentos reais. Olha isso, cara. Que doido. Próximo. Então, o robô tá prontinho, tá, gente? É só vocês me chamarem, tá? E eu vou tá passando pra vocês. Pronto também pra quem já quiser tá colocando índice. Com tranquilidade, eu pelo menos já tô rodando índice em conta real. Um contratinho só, pelo menos por enquanto, tá? Opa, peraí que eu esqueci de chamar ele aqui. Vai lá, lá. Dois centos e noventa e sete. Dois quinhentos e noventa. E vai embora. Quem é esse aqui? Multi. Vamos pra próxima. Sapri onze. Vamos ver Sapri onze aqui. Olha aí, ó. Aqui ele tá devendo quinhentos e sessenta e oito. Olha só. Tomou um pau de quatrocentos e noventa e nove aqui, ó. Ó, pra ver, ó. Mas em seguida vai embora, cara. Ó, pegou a descida ali. Encheu a mão, foi embora. Foi embora. Então, aquilo que eu falei, vai ter loss? Vai, vai ter loss, tá? Ó, tá aí essa. Tá aí onze. Vamos ver. Já tá aí quatro e pouco, já. Mais oitocentos. Cara, é, 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 é surreal. É simplesmente surreal, tá? Tô largando ele na, em operações, apesar que agora eu tô, eu comprei tudo magazine, mas se magazine continuar patinando do jeito que tá, eu vou acabar vendendo novamente com magazine e vou fazer isso. Eu vou, eu vou largar o robô e esquecer que existe, tá? Eu vou simplesmente fazer isso. Ó. E que vem outra crise, cara. Que aí a gente tá preparado. A única coisa que eu vou fazer, eu vou ter que olhar outra corretora que aceite vender, aceita compra e venda pelo MetaTrader, porque modal não aceita, só aceita compra. Venda, infelizmente, né? Ó. Você consegue vender manualmente. Você pode usar também o sinal, a hora que ele rejeitar, você é usar o sinal e entrar manualmente vendido, né? Dá pra fazer isso também. Quem é esse aí? É com rodovias. Olha só. Ó. Olha isso, gente. É surreal. É surreal. É surreal. Tá? Eu, eu tô louco pra ver esse negócio pra fazer um teste e eu não consegui ainda. Eu fiquei uma semana ruim pra caramba aí. Mas eu tô louco pra testar agora. Meu próximo passo agora é testar isso aqui no Forex, tá? Vou fazer o teste no Forex. Vou trazer pra vocês olharem. Vou pegar os principais, os principais pares. E vou fazer um teste também com as ações americanas, cara. Tá? Vou pegar tipo o Google, o Amazon. Vou ver, vou ver quais são as, né? Ações legais que dá pra... E que também não tem um preço muito alto também. Então, tem que, tem uma série de coisas que tem que olhar. Mas principalmente Forex, tá? Principalmente os pares, né? O Google 3, home... Bicho, deixa, se eu ver... Qualquer coisa, faz diferença. Não vai fazer a menor diferença. Bicho, a gente já sabe que subiu pra cacete. Vamos ver o Google, cara. Vamos ver o Google. Vamos ver qual foi o desempenho. Porque Google afundou pra cacete, depois subiu pra cacete. Ficou naquele, naquele... Naquela gangorra, né, cara? Pra cima e pra baixo, né? Olha só. Ó, agora ele afunda. Olha só. Ó. Tá vendido lá em cima. Olha lá onde é que ele tá vendido lá em cima, lá. Ó, ele vendeu aqui no dia 28 de janeiro. Antes da pandemia, cara. Ele vendeu. Ó. E ele recompra no dia 9 de abril. Tá vendo? Ele ficou vendido desde o dia 28 de janeiro. Fevereiro, março. Dois meses. Dois meses. Vendido. Tá? E aí, ó. Olha o resultado aqui. Tipo. Então, tem... Por isso que eu falo. Tem ações, na verdade, que começaram a cair já em janeiro. E outras antes de... No início de fevereiro. Antes da pandemia. Não foi. Não é só na pandemia que caiu. Já tinham algumas que já estavam caindo antes. Tá? Ó. Olha só. Aí, depois, ele pega toda a porra da descida. Depois, pega toda a subida e vai embora. Olha que loucura é isso, cara. Fala pra mim se isso não é surreal, cara. Deixa eu ver quem mais. Será que ele tem CBC aqui? CBC aqui, ó. Vamos ver CBC. Fundou pra cacete. Foi lá na sola pra esse dia zerar, né, cara? Tá vendido. Lá em cima. Vendeu lá em cima. Olha lá. Ó. Vendeu no dia 13 de janeiro. Pra vocês verem, ó. E comprou de volta aonde? 13 de abril. Quando o mercado já tinha começado a subir. Um mês. Um mês não. Janeiro, fevereiro, março. Abriu. Quatro meses. Quatro meses vendido. Mas olha o resultado de quatro meses, cara. Ó. Então, ela não começou a cair depois do carnaval, quando começou a crise. Não. CBC já tava vindo já pra baixo. Já tava afundando. E depois começou a fazer aquela recuperação, né, cara? Ó. Pode ver que ele entra comprada aqui, ó. No dia 21 de maio ela comprou. E vendeu novamente, ó. E saiu no dia 26 de junho. Tá aqui, ó. Mil reais. E depois foi isso. Aí ela entra vendida. Recompra. Entra comprada, revende novamente e vai embora. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. Ó o Alpa 4. O Alpa 4 foi uma que afundou e subiu rápido demais, cara. Foi impressionante a recuperação de Alpa 4, cara. Vamos ver. É maluco, cara. É, 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 é tipo assim, é sem palavras. Não tem, ó. Agora ela comprou. Comprou quanto? Dia 29 de julho. Tá vendo aqui, ó. Aí ela revende dia, dia 30. Em dois dias essa operação. Foi rápida. Aqui ela tomou pau de 229 reais. Tomou loss aqui. Tomou outro loss de 140. Tomou, ó, mais um de 29. Mas olha o resultado. 427. Vamos ver o gráfico dela. Olha esse gráfico, cara. Olha esse gráfico. Olha o resultado disso. Deixa eu trazer mais pra cá pra todo mundo conseguir ver. Pô, peraí. É aqui que eu tenho que mudar. Qual é o resultado disso? Rebaixamento foi de quanto aqui? Fala 15%. 1247. Isso mesmo? Não. Muita coisa. Foi isso não. Ah, tá. Porque o rebaixamento é considerado fluto, né? Que é o tempo que ela fica pra baixo e pra cima. Tudo bem. A perda mesmo foi de 464, que é o rebaixamento por causa do fluto, né? Que é quando ela tá, que ela cai e sobe até recuperar. Olha só. 2.82%, esse é o rebaixamento absoluto, tá? O relativo, mesma coisa, R$ 129,00. Retorno esperado payoff, 275.13. Índice Sharpe, tudo acima de 0,5%, cara. 0,65%. Fantástico, pô. Fantástico, 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 fantástico. Ó. Ó o índice acerto dela, cara. É baixo? 66,7%. 67%. Ó. Negociações com perda? 33,33%. Olha só. Então, não é que não toma loss, mas é porque como trabalha na tendência, quando pega, vai embora. Quando pega, vai embora. É fantástico. Fazer mais uma só aqui, gente, pra terminar. Escolham aí, escolham aí. Vamos fazer lame. O lame, eu acho que foi uma também que foi mal pra caramba. Vamos ver como é que foi aqui. Ó, opa. Aí. Crise. Olha lá, onde é que vendeu? Qual foi a data que ele vendeu? Nossa, ele já saiu vendendo um monte de coisa aqui, cara. Fevereiro, março. Olha só. Recompra em agosto, vende em junho. Eu falei. Seis de março, a gente comprou em junho. Ó. Tá comprado agora. Ele comprou quando aí? Comprou dia oito de abril. Elas, todas elas, mais ou menos, na mesma data. Oito, quatro, onze de abril. Foi quando o mercado começou aquela recuperação, né? Quando parecia que tava tudo perdido, resolve fazer aquele. Foi quando o turbo deu, lembra que eu até fiz um vídeo, que o turbo deu sinal. Ó. Vendeu, comprou de novo, vendeu, tá comprado aí. Acho que vai tomar pau aí, vai tomar loja aí. Tá comprado. Ó, aqui ele tá afundando. Aqui, ó. Ele tá comprado, filho da puta. Ó. Então, não tem nada que é 100%, né, cara? Olha quanto ele afunda. Ó. E não renovou o sinal. Ó. Esse aqui, é, perdeu agora, né? Porque, na verdade, ele terminou agora. 1.149 aqui, mas deu 3.274 positivo. Eu só não sei por que que ela não teve o sinal aqui pra sair. Ela era pra ter saído antes. Ó, bem antes, na verdade, né? Eu vou voltar a testar depois a sinal M4 aqui, numa velocidade mais lenta. De repente, até pegando essa parte dessa data aqui, ó. Pra baixo, pra ver por que que ela não acionou o gatilho. Ó, ela vem caindo. E ela comprou aqui, ela vem caindo. Ela era pra ter saído do gatilho aqui, não acionou. Estranho. Bem estranho mesmo, na verdade. Então, é isso, gente, tá? Ah, cara, tá aí, ó. Eu só... Agora é só vocês me chamarem. Quem já tem aí o robô, eu vou tá mandando essa nova versão pra vocês, que eu tô chamando de Sniper, tá? Até pra diferenciar um pouco da outra versão que vocês tinham. E essa versão tá realmente, tá do caramba, tá do caceta, bicho, porra. Pra índice, pra D3 em ações, pra Swing 3, vocês viram que pra Swing, cara. Quem tiver uma graninha aí, dá pra colocar em Swing, porra. Deu pra ver que é fantástico. Valeu, gente? Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.